Recrutas, para o fim desse treinamento de espião, vocês lidarão com a tarefa mais difícil de todas, infiltrar-se na sociedade. Todos os nossos espiões já fazem isso naturalmente. A agente Akali, por exemplo, pra cumprir as suas missões, ela já foi jogadora de futebol, cirurgiã, padeira e até cantora de rap. A lua cheia! Espera, mas como ela conseguiu tudo isso? Sabe que a filma não paga nossos disfarces, né? Por acaso vocês não conhecem a Bonox? A Bonox é o melhor site para comprar os seus gift cards de jogos e plataformas. Então tratem logo de arrumar os melhores trajes possíveis usando os gift cards de RP. Ah, pessoal, era pra amputar a perna direita, né? Personalizem suas armas com VIP. E olha só que coisa mais fofa! E examinem outros jogos com os créditos na Steam. Além disso, ao usar o cupom Renecrodilo, você ainda ganha 5% de desconto em todo o site. E até o dia 22 de março, compras acima de 40 reais concorrerão automaticamente ao gift card dourado, que dobrará um gift card da sua compra. Então, tão esperando o quê? Vai, 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 dispensados! Claro. Recomenda qual pra comprar. Ninguém viu nada. Ele já mata! O quê? Ele não tem flash? Eu flechei! Flechei da Unifold! Cara, eu sou muito cabuloso, cara. Muka, se um ano pra gente são sete anos pro cachorro, então um segundo pra gente é sete segundos pra eles. Então, se quando eu gozo em dez minutos, o cachorro da sua mãe pensa, caralho, uma hora sem parar, esse moleque é um monstro. O famoso Gaia pica de ferro. Guys, eu não vou gastar meu E aqui, porque o Kzaiq pode meter o look aqui, ficar invisível e me pegar. Aí, se ele pular em mim, eu dou o E pra cá, flash aqui, pego o pinsturo e valo. Tá ligado? Ó. Tá ligado? Caralho, moleque. Literalmente o que eu falei. Que loucura. Ojetinho, ó. Cadê uma... Que? Eu nunca mais vi o Jukies jogando. Minha câmera é qual? Essa aqui. Uta ela, uta ela, uta ela. Não, bati nele. Você bateu no... Ei, que... Não, para. O que é que foi? Tá apagando K, hein? Uh. Ah, nossa. Caramba, velho. Essa foto aqui, ó. 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 Ha. Gordox. Caralho, é o Gaulesa embaixo, eu e o Sheen, velho. É, e o Gordox lá atrás. E tem um Gordox ali, velho. Eu tinha 16 anos nessa época, pô. São... Caralho, são 10 anos atrás. Caralho, é o Gordox lá. Cara, qual a chance, mano? O meu ADC tem o link de Goodman. E o ADC inimigo é o Homem Bom. Morri. O que é isso aqui, velho? O que é isso aqui? Tá com um coisinho piscando no bot. Opa, não é tu não. Que isso, velho? Não é tu não. Tô com o viewer aqui. Tá mal aqui. Mano, tu entrou bem na hora que eu tava xingando o viewer. Ó, seguinte. Abre esse jogo aí. Abre esse jogo aí. Não foi, filho. Abre esse jogo aí. Pera aí. Opa, meu mano. Chegou muito cedo, não? Mas eu já sabia que você tava vindo. Ué! É, oito horas? Eu tava às sete e meia e saí às duas e meia. Tá, oito horas? Sete e meia. Oito e meia. Nove e meia. Dez e meia. Onze e meia. Treze. Não. Sete e meia. Oito e meia. Nove e meia. Dez e meia. Onze e meia. Doze e meia. Treze e meia. Quatorze e meia. Oito horas? E nós vencemos. Três gays com seus respectivos campeões gays. Sejuani, Sorak, Lux. Venceram de uma Vi, de uma Gwen, de um Talon, Caitlyn e Ash. Hoje, pra homofobia, a gente fala não. O Felipe destruiu. Pior que, mano, eu falei que a culpa foi minha, velho. Eu tô jogando a D. Eu me esqueci, mano. Não posso fazer isso. Eu tenho que fazer assim. Morrer, ex! Claro! Não muda pra mim, moleque! Pelo amor de Deus, moleque! De Deus, passe. Gira, 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 gira. Wihi! Bom dia, bom dia, bom dia. Como seria o mundo se o Yoda tivessem matado o Kha'Zix, pelo menos? É essa a mensagem que eu escuto. A primeira mensagem que eu li no chat é essa, velho. Empresa não, é produtora lá que tá querendo assumir o Yu Hakusho e voltar, tá ligado? Porque querendo ir no taco. Caraca, era isso que eu ia perguntar agora. Pera, sua mãe comentou isso contigo? É, calma aí, mano. Mano, você tem ideia que se eu chegar pra minha mãe e falar Mãe, a senhora já assistiu Boku no Pico, ela dá dois tapas na minha cara? Ela vai dar dois... Caralho. Se a gente quer falar mal do croc, é segredo, guys. A gente usa umas palavras difíceis, tipo... O nosso selva não queria jogar, entendeu? A gente usa coisas assim. Ele já tá pegando umas palavrinhas, entendeu? Nosso floresta também cabe floresta. Tem que usar umas palavras mais difíceis, então, do vocabulário da língua portuguesa, pô. Se a gente usar, tipo, as palavras fáceis... Nossa, nossa, Amazona. Vou ver, vou usar essa. Ele não vai entender nem fudendo, velho. Mano, o que que foi isso, essa aberração? Caralho, rolando um sexo bolado. Caralho, rolando um sexo. Caralho, rolando um sexo. Será que eu rolo ela? Isso aqui não flow, post, cache essa porra. Não tem, não tem o Monarch aqui, tá ligado? O Link da Yumi? A Zelly é o meu boneco mais jogo e maior em hate na minha mãe. Tô dando 3 de dano no cara, é sério. É inacreditável isso. Zelly é o pior boneco do jogo. Caralho, eu sou muito bom, moleque! Você joga muito bem, mano. Não, não. Primeira vez. Não, não te falo, Tonhas, por favor. Ah, você joga muito bem, compre para mim. Cara, que filho da puta. Que filho da puta. Quanto gênero há? Eu não sei, eu só peguei. É a melhor parte do segundo filme de Scooby-Doo, pô. Muito bom. Que isso? Que isso, meu lol? Que? Caramba, cara. Foi de código com fonte? Pra que alt-tab, chat? Esse cara fala qualquer coisa aleatória, mano. Pra que eu vou dar alt-tab, mano? Eu dei alt-tab e arrumou mesmo. Cara, não faz nem sentido, velho. Vai lá, você joga LOL porque gosta ou porque é trabalho? Joga LOL porque gosta. Qual é, rapaziada? Olha esse cara. Chat, tem alguém aqui que joga LOL por amor? Você tem que entender que aqui só tem viciado. Quem joga LOL ainda no meu chat é porque é viciado. Quem gosta do jogo e tal ainda assiste. O cara, ele sabe que jogar não vai dar, mas ele assiste porque ele gosta de assistir. Com 13 de CS. Eita, começaram a cair. Caralho, meu time caiu geral. Caralho. Mano, tá caindo todo mundo no meu time, mano. Olha isso, todo mundo voltando pra base. Olha isso. Quarta é a possada de quanto? Quanto filme daí, ele é? Acho que 1k, não. A gente tem que contratar nosso selva ainda, mano. A gente tá pensando em YAMP ou Juve. YAMP pelo enredo, né? Da treta contra ele das lenas. Ser um cara bom e adulto. E o Juve porque ele tá jogando solo aqui e off string, né? É, 1k de cada player, né? Totalizando 5 mil premiação. O Sleaze, ele que deu a ideia de apostar, né? Porque o Sleaze é win-win. Se ele perder, ele some por um ano e não paga. E se ele ganhar, ele vai ficar cobrando os outros, né? Ah, caloteiro, perdeu, não quer pagar. Tô falando, pô. Não, o bicho vai sair correndo e pega os 5 e vai embora. Justo? Não, o bicho vai sair correndo. É montagem, mano. É útil da KC ao pé essa animação, mano. Olha lá. E pega os 5 e vai embora. É foda, eu só leio o patch notes do LoL. Aí tipo assim, eu saio num encontro com a guria. Eu não tenho papo, eu chego nela. Você viu que a Mumu vai ser nerfado? E ela só me deixa sozinho na mesa do restaurante. É foda. Então, rapaziada. O último truque que eu vou ensinar pra vocês é o truque do cancelamento da linguada do tanquente, mano. Tá vendo a linguada? Quanto vai dar linguada? É um tempo absurdo até a língua do tanquente sair. Tá, não é tão absurdo assim. Mas se você usar a linguada ao final da sua ultimate, você cancela a linguada. Usar no final da ultimate, finalzinho, finalzinho, você cancela a linguada. E assim o cara já sai da tua barriga como? Sendo linguadinha. Quero te conhecer, hein, Casimiro. Calma aí, mãe. Calma aí. Vamos ter casado. Meu filho fala super bem de você. Quero te conhecer, tá bom? É aí. Oi? Qual o estilo de homem que tu gosta? Um homem que fala sozinho, atrás do PVA, tem surto de fúria, cartão clonado. Caralho. A morte de Yulla and Dark Souls foi a morte de todas as mulheres dessa live. Obrigado pela luta diária que voces batalam por nós. Obrigado, Yulla. Cara, cala a boca, mano. Sinistra que ninguém no mundo tem essa foto. Eu tenho uma foto no karaokê de simplesmente o Gal, Gal Leis, totalmente embriagado, dropado no chão. Ele tá deitado no chão e tem uma melancia, eu não sei porque tinha uma melancia lá. Jogaram a melancia pra acordar ele, ele abraçou a melancia e deitou na melancia e dormiu. A foto, essas coisas aí, né? Aparentemente aí, né? Quem nunca, né? Quem nunca dormiu abraçado numa melancia, não é? 2 2 Ah, não, ele pegou o Pitchock em você, Pop. O Gordo O Gordo se fodeu